Vem cá, JC aqui, ó, JC vem cá, acho que é aqui, ó, peraí, ao contrário, ao contrário, aê, pronto, JC tá aí presencial, você tá nessa câmera aqui, viu JC? É nessa aqui, ó, o JC, cê veio de onde? Olha lá, o JC com a máscara de soldador, todo preparado, né, com a câmera dele aí, JC, de onde cê veio? São Paulo. São Paulo, JC veio de São Paulo e veio parando em um monte de lugar, né? Atravessando a Paraíba. Atravessando a Paraíba de ônibus e tudo. Dinossauro. Ah, você foi naquele parque de dinossauro, no Vale do Dinossauro, né? Legal. E aí, tá valendo? Tá valendo, cara, agora tem a volta também que é interessante. Tem a volta também que é interessante, que ele vai ver bastante coisa. Pedra do Engal. Pedra do Engal também vai? Tem duas. Fenomenal, fenomenal. É João Pessoa. João Pessoa. JC é membro do canal também, né, JC? É isso aí, cara, obrigado, viu? Família membro. Família membro, família membro. Obrigado, viu, JC? Parabéns por estar aí. Valeu. Cara, sensacional. Onde a gente tá aqui? Ó, nosso horizonte observacional é aquele, tá? Aquele é nosso horizonte observacional. E deixa eu até falar um negócio pra galera aqui. Pessoal, seguinte, o momento que o senhor vai se...